Hoje é dia de... Não é preciso falar muita coisa. A animação das crianças já mostra que essa é a hora mais esperada da semana. É hora de entender que por trás da fada de policial existem seres humanos normais, que são nossos amigos e que podem nos ajudar a tomar decisões mais responsáveis na vida. Se é policial, eu trabalho na rua, eu trabalho no ProERD, às vezes a gente faz umas operações. Quem às vezes vai lá no jogo do Criciúma, me vê no jogo do Criciúma também? Há 20 anos, a polícia militar está mais presente nas escolas de Criciúma, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o ProERD. O programa nasceu em 1992 no Rio de Janeiro, chegou a Santa Catarina em 1998 e um ano depois já estava em Criciúma. Hoje, o principal módulo do ProERD é com crianças do 5º ano do Ensino Fundamental, porque é nessa fase que elas começam a mudar os seus pensamentos. Na faixa etária de 10 anos de idade, as crianças têm uma maior influência de pais e professores. Ou seja, na vida deles, o policial é uma referência, o professor, o pai dele é uma referência muito grande. Então ele tem como exemplo aquilo ali. Agora, a partir dessa idade, a influência passa a diminuir dos pais e professores, ou de quem esteja aplicando uma instrução para eles, e passa a aumentar a influência dos amigos. Então já não tem a mesma aceitação. Em 11 lições, ao longo de 11 semanas, os instrutores falam muito mais do que apenas sobre drogas e violência. É preciso dar um norte para que as crianças saibam fazer escolhas. Sobre tomar decisões responsáveis. E se eles tomarem decisões responsáveis, obviamente eles não vão ter o contato com as drogas, eles não vão praticar atitudes que sejam erradas, que vão levar a ter consequências negativas. Nesses 20 anos de ProERD aqui em Criciúma, mais de 50 mil alunos já receberam formação. Atualmente, são 120 turmas, como essa daqui, que recebem a visita semanal de policiais militares em 76 escolas aqui da cidade. E o que é aprendido com a polícia na sala de aula é compartilhado em casa e com os amigos de outras escolas. O Arthur Coelho, de 10 anos, já aprendeu a lição. Todas as quintas, que é o nosso dia de ProERD, a gente sempre está conversando sobre tudo. Minha mãe sempre, quando eu era pequenininha, minha mãe falava, ah, isso, aquilo, os amigos, eles, tipo, eles te impulsam a usar as drogas. Ela já disse que muitas pessoas tentaram falar para ela usar, mas ela disse que não usou. E ela está tentando me ensinar a mesma coisa que a professora do ProERD também está me ensinando. E há toda uma pedagogia para poder falar com as crianças. Afinal, são assuntos sérios e que precisam de entendimento. A soldado Emily passou por um treinamento para virar instrutora e já sabe exatamente como lidar com a criançada. Fazendo brincadeira, falando de uma maneira, eu gosto de conversar com eles de uma maneira mais infantil, assim, né, brincando, falando bobagem. É, para que eles vejam que eu também, lá para o baixo da farda, eu também sou ser humano, né, porque eles têm a impressão de que a gente é tudo muito sério, muito bravo. E aí eu tento quebrar esse gelo um pouquinho e sempre durante as aulas também a gente fala uma brincadeirinha, solta uma piadinha, fala alguma bobagemzinha, assim, para eles entenderem a mensagem. E parece que a forma como a soldado Emily tem passado as lições tem agradado aos alunos. Ah, o professor é muito legal, bem divertido, várias coisas que eu não sabia também. O professor é muito, muito engraçado e bem legal. As crianças participam, interagem, atuam, aprendem e na medida em que os dias vão passando, querem que o tempo pare para que esse período tão bom do ProERD não acabe. Não se vá! A não ser que a gente fale em formatura. Como elas amam essa formatura? O evento marca o fim do programa e reúne as crianças das diversas escolas participantes para receber o seu certificado. E claro, se encontrar com o Leão Daren, o mascote do ProERD. Nesse dia de festa, fica a certeza de que muitas sementes foram lançadas para diminuir a violência e a criminalidade em nossa cidade. Sementes que podem vir, inclusive, a se tornar novos policiais militares, como a soldada Emily, que fez questão de ir na casa do seu instrutor do ProERD de anos atrás, quando passou no concurso da PM. O ProERD marcou a vida dela. Eu achei muito importante para mim, eu lembro da minha formatura até hoje, como foi a emoção da gente estar lá, ver um monte de criança, de ver o policial dentro da sala. ProERD é o programa, ProERD é a solução, lutando contra as drogas.